Torre Guarulhos, o Gol de 1.054, pronto táxi Torre Guarulhos, o Gol de 1.054, pronto táxi Torre Guarulhos, o Gol de 1.054, o Gol de 1.054, o Gol de 1.054, pronto táxi Parúdus Tower, desist o 3.3.3.1, represtem o volante do 3.7.0.2 Estou indo para o Sars, para o Salvatore Estou indo para o Sars O que é o que é o que é o que é? E-BRAG, com o nível 2, bravo, U-3 transition, squawk 3705, clã 1031, 32331 333 on, clã 123702, Salvador, we are squawk code 3705, and departure runway 09L to V-BRAG NBARF, with E-BRAG NBARF, with E-BRAG NBARF, 33331 33331, we'll call you for taxi 33327, we'll wring on you 33331, runway 1031, runway 074, runway 065... Então acho que ele... que nega a ponta, eu vejo Isso, porra Transcrição e Legendas Pedro Negri 1, 2, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 2, 4, 5, 5, 5, 5. A CIDADE NO BRASIL Posta 308, puxa, ponta esquerda, segue no T1, bravo, Gouff, Gouff 09, esquerda da decolagem, sem restrições para saída Posta 308, precisa주� variants, elas vãoинらreci para eles , em finalidade do carro, eu passei bastante polêmico, Apoio 134 333, concreta a preparação completa, no sign, on and out of the air, F-158, 8.7 tonneau, pomps on, decompa de gas, 71.5, 7.1, 0.21, cross jack A CIDADE NO BRASIL 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 Right in the center. Vamos lá. 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 Vamos lá.